Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes, por que me abandonastes? E em mim, todos aqueles que me veem, que me veem. Torcem os lábios, e sacodem a cabeça. Torcem os lábios, por que me abandonastes? Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Os numerosos me rodeiam furiosos Furiosos E por um bando de malvados fui separado A dor Transpassaram minhas mãos E os meus pés E eu posso contar Todos os meus ossos Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Abandonastes, porque me abandonastes Eles repartem entre si as minhas vestes Minhas vestes E surteiam entre si as minhas túnicas Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe Minha força vinde logo Vinde logo em meu socorro Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus Aos irmãos E no meio da assembleia e te louvá-los Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores Glorificai-o Por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus Meu Deus Por que me abandonastes? 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 Por que me abandonaste? Obrigado.